Nós vamos começar contando e compartilhando a história de Marília. Há quatro anos, ela reside no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. Apesar das inúmeras dificuldades em longo da sua trajetória de vida, ela ainda alimenta sonhos e tem um desejo especial, que pode ser simples para alguns, mas extremamente importante para ela. A história de Marília Batista Pereira é marcada pela palavra superação. Ela sofreu paralisia cerebral nos seus primeiros seis meses de vida e por consequência da doença, sua vida foi repleta de limitações. Criada por sua tia desde os cinco anos de idade, o seu desejo de viver é maior que as dificuldades. Por isso, vem fazendo da vida uma busca constante pela felicidade. Aos nove anos, sua vontade de vencer a levou a iniciar os estudos e direcionada por irmãs de caridade, ela concluiu o ensino médio. Foi a irmã que me ajudou a estudar, né? Ela que arrumou a escolinha e tudo. Se não fosse por ela, eu não teria estudado, sabe? Então, eu, a partir do momento que eu estudei, aí eu já estava com 17 anos e queria muito fazer estudar, né? Mas eu pensava, meu Deus, minha vida está passando e não tem como eu estudar. Então, eu falei com a minha tia, eles já tinham dado a ideia de eu fazer um curso de correspondência. Aí, eu comecei a... Ela, meu padrinho, pagou para mim um curso de correspondência, aquele Instituto Universal Brasileiro. Eu estudei por aqui com seis meses, assim, que eles começaram a ver que eu estava ficando molinha. Aí, já começou toda uma busca para médico, aquela coisa toda para saber. Então, os médicos falavam que eu não ia andar, que o meu problema foi no cérebro e tal. E aí, falavam que eu tinha que ficar no chão. Minhas pais deixavam muito no chão, achavam que eu tinha que aprender a me virar. E já no caso, quando eu fui para a minha tia, ela começou a me ensinar a andar. Ela me punha, segurando nos móveis. E eu andava ali, eu subia a rampa, tudo segurando, assim. Eu tinha um certo equilíbrio. Depois que eu operei, né, eu fiz a primeira cirurgia, a primeira cirurgia, já que eu parei de andar, assim, de ter o equilíbrio que eu tinha antes. Há quatro anos, ela tomou uma decisão importante na sua vida. Decidiu viver no lar dos idosos Monsenhor Rocha. Sua relação com a família era um tanto quanto conturbada. Porém, mesmo diante das dificuldades, o amor pelos familiares se encontra vivo. Emocionada, ela conta sobre a sua tia, chamada por ela de Tantan, que fez em sua vida o papel de mãe, ensinando-lhe todos os detalhes da vida. É o meus olhinhos, eu chamo ela de meus olhinhos. Eu nem falo tia, falo meus olhinhos. Ela me perguntava muitas vezes, Marília, por que meus olhinhos? Sabe, porque a senhora vê tudo pra mim, observa tudo, chora comigo, as dificuldades, rir comigo. A senhora, pra mim, é o meus olhinhos. Eu falo que a minha mãe me gerou pra essa vida aqui, ela me gerou pra uma vida eterna. Ela me deu muita coisa boa, sabe? Ela não perdia tempo comigo, de uma borboleta que pousasse uma flor, ela tinha um significado naquilo. Sabe, ela me deu conteúdo. E hoje é uma coisa muito rara de se ter. Com a autoestima elevada, ela prossegue sua vida naturalmente dia após dia, enfrentando desafios e buscando conquistar os seus objetivos. Para Marília, os estudos sempre tiveram um valor excepcional. As mãos marcadas por características da doença, não a impediu de aprender a escrever, e nem mesmo de produzir lindos bordados de crochê. Eu gosto muito de estudar, né? Então eu vejo muito TV Escola, eu gosto de uma novelinha também, eu gosto de uma canção nova também, sabe? Um conteúdo muito grande, canção nova. Gosto de tudo que diz respeito a Deus, comigo mesmo. Eu comecei, quando eu comecei a estudar, eu tive muitas dificuldades de escrever. Eu aprendi a ler no Valtvult, nos quatro meses, três, quatro meses eu aprendi a ler. Crochê, foi muito difícil demais, né? Porque antigamente eu não tinha esse jogo na mão, minha mão não tinha controle. Ela dobrava toda. Então, eu via minha tia fazer, eu ficava assim, ai, quando eu aprender a fazer, eu vou fazer até melhor. Eu sempre aceito melhor, sabe? Vou fazer até melhor, vou fazer bem, não sei o quê. Então, eu operei a mão, e aí ela teve esse controle, sabe? Esse limite. Mas ela ficou muito limitada, e ela fechou, minha mão não era assim, não. Essa mão que fechou, por causa da cirurgia que eu fiz. E aí eu consegui, mas eu levei cinco anos para poder aprender. Depois que eu superei o limite, né, da mão, que não tinha limite. Transbordada de otimismo, Marília contou à equipe de jornalismo do Super Canal que seu sonho é ser uma profissional da psicologia, e que ainda pretende continuar estudando para ganhar uma bolsa do Enem, e enfim, realizar seu tão almejado sonho. Toda vida eu tive muita vontade de fazer psicologia, né? Eu primeiro tinha vontade de fazer psicologia como um hobby. Fazer uma outra coisa e depois ir na psicologia. Mas agora, agora não, agora eu tenho mesmo muita vontade de fazer psicologia. E esse desafio do Enem, me faz, me muda o astral, sabe? É muito bom. Sabe, se eu ainda vou poder fazer psicologia, né? Eu acho que, se todo mundo buscasse, no fundo de sua alma, um sonho para sonhar, a vida seria muito mais, muito mais bonita. Enquanto viver permite sonhar, Marília também tem um desejo especial. Ela não pode andar, não pode viajar, seu acesso é limitado, mas seu sonho vai muito além. Como viajar o mundo sem ter de deixar o celular? Simples, basta ter um computador. Este é o desejo de Marília, ter um computador para estudar e conhecer o mundo hoje distante, mas que pode ficar bem próximo com a ajuda do computador e da internet. Você pensou em um computador com o universo da minha mente? Né? Seria maravilhoso. Ah, Deus. Poderia viajar o mundo, né? Sem sair daqui. Poderia fazer um monte de coisas, assim, trabalhar mesmo para aqui, fazer alguma coisa, né? De bom, né? Ajudar até financeiramente. Porque, sabe, eles aqui gostariam muitíssimo, sabe? O desejo de Marília tem o apoio de todas as amigas no Lar dos Idosos. E até mesmo o da assistente social Silvana. É um sonho, assim, tão pequeno, né? Perto de muitas coisas que ela mesma poderia desejar. Mas, infelizmente, no momento a gente não tem condições, né? De estar proporcionando a Marília esse computador. E já que ela, né? Resolveu partir, né? Para a mídia, para estar pedindo ajuda. Então a gente tem mais é que apoiar mesmo. Porque, de acordo com ela, né? Devido às suas limitações, tanto física quanto financeira, né? Ela gostaria de ter um computador para ter acesso à internet. Para conhecer o mundo, né? Através da net. E, assim, quem puder ajudar, com certeza vai estar ajudando a realizar esse sonho, né? Da Marília. Para a gente é muito importante, tá? Está fazendo não só as vontades dela, né? Mas realizando também os desejos de todos os outros internos. E a gente está sempre procurando, tentando fazer o melhor, né? Já que o sonho deles é tão limitado, né? É tão pequeno. Então, assim, eu acredito, né? Que a população de Queratinga, em tudo, ela tem contribuído muito. Nos ajuda em tudo. E eles vão, com certeza, nos apoiar mais uma vez nessa campanha. Com a ajuda de um coração generoso, a poesia hoje escrita à mão por Marília, poderá um dia ser digitada na tela de um computador. E quem sabe até ganhar o mundo em uma postagem na internet. As palavras são inspiradas em sua vida, marcada pela vontade de viver e superação. O viver melhor, a poesia. No jardim da vida, é muito bom crescer. Não dá pra definir como é bom viver. Viver sem ter medo de ser feliz. Sempre tendo em mente o que Jesus diz. Viver o bem viver é muito importante. É tomar nossa cruz e seguir adiante. Pois nem sempre ser feliz é fazer tudo o que quero. Mas sim pôr em Deus tudo o que espero. Espero envelhecer com muita alegria. E também crescer em sabedoria. Aprendendo com os mais velhos o viver melhor, faremos de nossas vidas um amor maior. Aprendendo com os mais velhos o viver melhor, faremos de nossas vidas um amor maior. Tudo bem, a gente consegue sim. Se a gente quiser, todos nós temos o potencial pra isso. Só acreditar. Meu Deus, minha vida está passando e não tem como eu estudar. Gosto porque eu cresci vendo. As pessoas ao meu redor fazendo isso. E eu gosto muito. Música Aprendendo com os mais velhos o viver melhor, faremos de nossas vidas um amor maior. Música